13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Estamos chegando na reta final de preparação do 13º Congresso do PCdoB. É o partido do socialismo, é o partido que discute o desenvolvimento do Brasil, o crescimento da nossa economia, a melhoria da qualidade de vida em todas as áreas, na saúde, na educação, no lazer, na cultura, na arte, na produção da agricultura brasileira. É um partido envolvido com todas as questões do país. E por isso, você que é militante, que é amigo do PCdoB, não pode deixar de dar as suas ideias, as suas propostas, as suas opiniões a respeito desta construção coletiva que é o socialismo, que é isso que nós desejamos para o nosso país. Por isso, você militante está convidado para este grande debate de construção da nossa nação. Obrigado. Obrigado.